O que é ser um coach? Coach, cara, coach é o seguinte, no meu caso, porque eu lido com mindset, eu formei aqui no Brasil com o Jerônimo Temel, que era o coach dos coaches, tá ligado? Tipo, todo coach tem que ter um coach, mas ele é o coach dos coaches top, tá ligado? Tipo, Zé Roberto Marques, Paulo Vieira, Bruno Gimenez, o cara pica, tá ligado? E o Jerônimo Temel, eu me formei com ele, por quê? Porque era coach voltado para o mindset, você ajuda a pessoa, imagina que isso daqui é um objetivo que você quer, tá aqui, ó, tá aqui, esse é o seu objetivo, aqui você é a pessoa e eu sou o coach, tô do seu lado, eu vou ajudar você a chegar no seu objetivo validando as suas buscas, validando as suas metas, como? Fazendo através de perguntas e questionamentos, que eu faço para você, tá ligado? E faz com que você gere insights, tipo assim, mano, qual que é o melhor caminho para chegar na caveirinha ali? É ir no reto? Não, mas reto tem um obstáculo. Como então? Eu vou pela direita ou eu vou pela esquerda, entendeu? Aí eu utilizo o quê? Com isso, primeiro você me conta a sua história, aí com a sua história eu vou fazendo constelação familiar, tá ligado? Na constelação familiar eu vou vendo a sua história lá atrás, onde tá, tipo assim, o porquê você é o que é hoje, certo? Eu vejo lá atrás dos seus pais, dos seus avós, tem toda uma técnica, que você usa uns bonequinhos, você entendeu? Tem toda uma técnica na constelação. E com isso, fazendo você voltar, eu utilizo música. Essa é uma primeira sessão, que gasta umas duas horas, três horas. Eu utilizo uma música que tocou você na sua infância, tá ligado? Você chegou a ver no Toguro, quando troca ideia que a pessoa, e a pessoa acaba chorando? É porque meio que eu faço uma hipnose, tá ligado? Eu faço a pessoa voltar, matou, chorou pra caralho. A pessoa voltar lá atrás... Regressão? Uma regressão, a pessoa ter, mas uma regressão meio suave, com música e tal, pra ela ter, tipo assim, bons momentos e não bons momentos, tá ligado? E aí com a regressão, eu faço com que a pessoa... E aí com a regressão, eu faço com que a pessoa...